De onde veio a ideia do materialismo histórico? O materialismo histórico é o nome do método desenvolvido por Marx para servir de remédio contra a tendência principal da historiografia da sua época, que é o tal do historicismo burguês. Se você chegou até o ensino médio, sabe bem do que se trata esse historicismo burguês. É o que se ensina em escolas brasileiras até hoje que faz a criançada morrer de tédio na sala de aula. Ele vai explicar a história como uma narrativa formada por grandes homens e grandes feitos, lutando em grandes batalhas e assinando grandes documentos no final. Para fins de simplificação ou idealismo, ele apaga a experiência de massas inteiras de pessoas que, é óbvio, também tiveram seu papel na história da humanidade. Essa forma de enxergar os fatos é incompleta, no melhor dos casos. Ela deixa tantas lacunas que os alunos se veem forçados a decorar datas e nomes para passar na prova, sem conseguir tirar qualquer lógica do que está sendo ensinado. E pior, os faz concluir que a história em si não tem muita coerência. Ela é meio que algo decidido por políticos e reis e grandes generais. Mas a história, Marx tirar mais tarde, segue uma lógica. É o que a gente vai ver mais pra frente. Na maioria dos casos, porém, o historicismo burguês não só simplifica, ele falsifica a realidade. Pense o caso clássico do colonialismo. Se retrata Guirre ou Colombo ou os bandeirantes como desbravadores, como homens de fibra e coragem que se moveram por espaços desconhecidos e conquistaram aquilo que era seu por direito. O que se ignora é que para manter uma campanha de conquista daquelas, eles tiveram que levar escravos ou trabalhadores miseráveis para manter uma máquina de guerra e de assassinato de povos inteiros que já moravam naqueles territórios. Que eles o fizeram para alimentar a máquina econômica dos reinos de onde vieram e que a desigualdade racial é uma consequência que temos que enfrentar 500 anos depois. Por causa disso, compare os dois quadros. Se você apaga todo esse contorno, terá a imagem de heróis valorosos agindo a partir de um senso interno de dever. Se você retoma o contexto, terá a imagem de estupradores latentes vendidos do tipo que você não quer por perto, do tipo que não merece uma estátua no centro da cidade. Se eu e você não sabemos de cor os nomes dos povos que viviam em nossas cidades antes da colonização europeia, o historicismo burguês conseguiu o que queria. apagar a história real das populações humanas, tudo em nome de lucro que sua dizimação produziu e substituir por uma versão quase mitológica de literância e conquistas e grandes ideais. O Marx como filósofo e historiador percebeu que era possível fazer esse serviço um pouco melhor. O que o materialismo histórico faz? Ele historiciza o capitalismo. Por que essa obsessão pela história oculta dos mecanismos do capitalismo? Porque essa era a tendência predominante da época em que viveu, a época de 1800 e poucos. E por que a sua leitura nos interessa ou deveria nos interessar? Por que diz respeito à época em que ainda estamos vivendo? Porque esse é o sistema que define e limita a sua vida a cada minuto que você vive. Marx observou que defensores do capitalismo e historiadores de sua época justificavam esse sistema como algo puro, algo derivado da natureza humana. E até hoje defensores do status quo adoram falar que competição, que famílias pequenas e fechadas, que a ética protestante, que o senso de propriedade privada são todos elementos integrantes da tal natureza humana. O homem da caverna, o índio lá atrás já traziam resquícios desse modo de vida e blá, 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 mas isso é falso. E eu não tenho que passar uma hora falando como sociedades antigas se estruturavam para mostrar como essa afirmação é pura bobagem. Você pode procurar vídeos e livros a respeito e confirmar que essa afirmação vem de pessoas ignorantes, que estão preocupadas mais em justificar o capitalismo como a reta final da história humana e menos interessadas na verdade. Marx começou sua análise questionando se o capitalismo seria mesmo o lugar onde chegamos depois de um longo desenvolvimento do homem, desde a época em que vivia em cavernas e caçava em bandos, daí aprendeu a agricultura, daí desenvolveu as primeiras civilizações, passando por um longo período de divisão da sociedade em castas, daí veio o advento das repúblicas e a criação do mundo que você conhece, porque é o mundo que você vive, onde os ricos são patrões, pois detêm propriedades privadas e eles passam as suas propriedades para os filhos, para os netos, que também serão patrões, mesmo que sejam os incompetentes completos. E você trabalha pra eles, pra não passar fome, pra garantir que seus filhos terão um teto sobre a cabeça e você chama isso de liberdade de escolha. E você e gente como você às vezes acreditarão que se estudarem, se aperfeiçoarem, ou talvez terem sorte em algum investimento, em loteria, sei lá, vocês vão chegar na posição dos detentores de propriedade, pra que assim seus filhos já comecem a vida em altas posições e tenham vidas confortáveis. Mesmo que isso aconteça, no melhor dos casos, com 0,0001 da população a cada geração. E esse ciclo continua. Os ideólogos do capitalismo vão dizer, isso é o melhor que podemos atingir. A natureza humana é avarenta e possessiva, não existe modo de vida menos violento, menos desigual. Só que nada comprova esse conjunto de explicações, aí tá o problema. O Marx já percebeu isso em 1840 e duvidou da afirmação. E a partir disso, ele retraçou o desenvolvimento histórico desse sistema econômico. Ele estudou como ele começou, as fases pelas quais passou, encontrou meios de superá-lo. Das milhares e milhares de páginas que ele escreveu com Engels, você não vai encontrar cinco, onde terá uma previsão de como será a sociedade do futuro pós-capitalista. Você já errou se achar que lacrou em cima do Marx falando do que Stalin, ou do que Lenin, ou do que mal fizeram. Ele não era vidente para saber o que um georgiano, o que um chinês, o que um russo iriam fazer com as suas ideias 50 anos mais tarde. O Marx estava lidando com fatos, não com uma bola de cristal. Ele trabalha com desenvolvimentos do capitalismo desde seu surgimento e diz, tem uma lacuna aqui, uma contradição ali, e pior, crises são partes constitutivas do capitalismo. Ele chegará em um estágio em que viverá pulando de crise para outra crise para outra crise, e as perdas humanas são sempre imensas. E ele acaba não valendo mais a pena. Chega um momento em que a humanidade tem que se tocar disso. O capitalismo é um sistema com tantas falhas que precisa ser superado, como o feudalismo foi antes. E nós temos que trabalhar para superá-lo de uma vez por todas como coletividade. Existe um dito muito famoso do Marx, que todo mundo vive citando, que diz, os filósofos têm apenas interpretado o mundo de formas diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Essa frase é um pouco mal interpretada se a gente acha que esse transformá-lo pode acontecer se a gente não entender ele antes muito bem. E não é à toa que o Marx escreveu milhares de páginas para dar conta disso. O materialismo histórico é o caminho para essa compreensão.